Ê Murila Azevedo já veio, caralho, já veio outra João, tão batendo na porta, caralho É o Mandela, é o BraSS, baby Eita porra, esse é o Murila Azevedo, é a fonte do funk, toma De João, vê se eu tô a uma dela e retira a favela pra elas dançarem Com o grave do paredão, geral do baile Pra abrazar nós, com o beck e o drink na mão, as putiarem Tá maluca, salati é o que te machuca, o joelha que te machuca Vou voltar com a bala, tá com a lança, nas piranha, machuca A cirrada puta, que aqui na zona norte, as piranha tá maluca No baile da nitropóide, as piranha tá maluca No doze do ciga, as piranha tá maluca Machuca, machuca, as putas, machuca, as putas Machuca, machuca, as putas, machuca, as putas Salati é o que te machuca, o joelha que te machuca Vou voltar com a bala, tá com a lança, nas piranha, machuca A cirrada puta, machuca, 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 machuca A cirrada puta, machuca, 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 machuca A cirrada puta, machuca, a cirrada puta A cirrada puta, machuca, 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 machuca Vai, 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 vai Vai, vaione, vai, 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 vai Vai, 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 vai Dijão vai, 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 vai Dijão vai soltar uma dela errite na favela pra ela dançar Com o grave do paredão, geral do baile Vai brasa, noz, com o beco e o drinky, na mão As putas, te arro, tá maluca Salati é o que te machuca, o joelha que te machuca As burrotas acabaram, ta calançando as piranha Machuca as cíladas putas Que aqui na zona norte As piranha ta maluca No baile da nitropódica As piranha ta maluca No doze do zinga As piranha ta maluca Machuca as puta Machuca as puta Machuca as puta O salão de ti é o que te machuca O joelão que te machuca Burrotas acabaram, ta calançando as piranha Machuca as cíladas putas Pachuca, 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 cilha da puta Pachuca, 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 cilha da puta Pachuca, 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 pachuca Vai, tem que ser oito pirâmide Correio